Eu vou acertar o fogo da nossa sala. Nossa, que coisa. Melhor é que a gente acertar nada, por lugar nenhum, né? Melhor é que o fogo, gente. Não vale invadir a área, tem gente ativo. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Cadê o grito de guerra? Do vermelho e do azul também. Os mais ricos, os mais pioros. Tá invadindo aí, passou, bate em seu papo. Ai, dou um bonzinho de beleza, que joga no títulos desce o que passou no fogo de velho. Todo homem, gente. Meu aluno, meu aluno, meu aluno, meu aluno, meu aluno e o joelho lá fora de cima. E turnico na doença. Olha, cara, incênero na festa, meu ar, legal. RegAL! Ó,ahahah! Ó, tá invadindo o ecic armas. A gente não pode invadir o campo. Tá invadindo o local, não pode, não está invadindo aí, velho. Carro não, cara. O que é isso? o outro falou assim vai jogar a mãe, joga a mãe então vai jogar a mão, joga a irmã o Esteban tem feito, ta invadindo a área, o time de vermelho ta perdendo porque ta recuando o time de vermelho ta perdendo porque ta recuando, eles não conseguem chegar no meio da praia o time de azul ta olhando, joga a mãe, vai jogar a mãe, e mano que vamo ta valendo sabe que não ganhou ninguém, porque acabou, foi isso acabou? eles começaram a atacar a bunda assim e esconderam olha o time de ganhador, foi o vermelho e o azul o único time que não ganhou a área, foi o vermelho e o azul nossa olha a obra parabéns gente, valeu joga a mãe joga a mãe joga a mãe